Eu descobri o que aconteceu na minha casa, cara, eu fiquei pensando, pensando, achando que estavam acontecendo as coisas aqui em casa, que tinha voltado a acontecer aquelas manifestações, e eu sinceramente estava ficando com muito medo, porque parou, parou de acontecer aquelas coisas na minha casa, e quando eu cheguei e vi a minha casa toda revirada, cara, parecia que estava tacando as coisas para um lado, para o outro, parece, na hora que eu cheguei no meu escritório e vi aquela situação, eu fiquei imaginando o que está acontecendo, e a questão era o seguinte, a neném, a minha cachorrinha, ela estava muito de boa, quando acontecia as manifestações em casa, ela ficava com muito medo, muito medo, eu acredito que se algum ladrão tivesse entrado dentro da minha casa, ela ia ficar com muito medo também, mas ela estava muito boa, e eu fiquei pensando, pensando, o que aconteceu, até que eu puxei a câmera de segurança, e eu vou mostrar para vocês, o que aconteceu na minha casa. Bom, galera, olha só essa cena, vou pegar uma parte de uma imagem aqui, e, ó, fica vendo, esse é mais ou menos o momento do que aconteceu. Ó, 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 olha ali, olha ali, olha ali. Olha o ser vergonha ali. E eu cheguei a contar para ele o que aconteceu aqui em casa, ele falou, será que está, eu acho que deve ser as manifestações que voltou a acontecer na sua casa, ele me falou isso. Né, Wellington? E fica vendo o que aconteceu aqui, galera. Ó, ele deu uma enrolada ali, ele nunca para a moto dele ali, ele nunca para a moto dele ali. E a questão é o seguinte, fica vendo, galera, fica vendo. Agora eu vou pegar você, ó, 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 na mão dele, ele está, ele está com o celular, ele está gravando, ele está gravando, ele está gravando, ó, ó, ele está gravando, ele está, entrou dentro de casa, sendo que ele não tem a chave de casa. Ele entrou para dentro de casa. Vocês viram isso, galera? Ele entrou para dentro de casa. Ele entrou dentro da minha casa. E não é só isso que aconteceu, não. Ele ficou há cerca de uns oito, nove minutos dentro da minha casa aqui. E ele saiu com uma bolsa. Só que eu não dei falta do que sumiu, cara. Eu não dei falta de nada. Galera, eu e a Thaís tinha ido para Maringá. E quando eu voltei, eu encontrei a minha casa toda revirada, toda revirada, toda bagunçada, toda bagunçada. Aqui a parte da cozinha e a parte do meu escritório. E eu, sinceramente, fiquei com muito medo de estar acontecendo as manifestações. Eu cheguei, arrumei tudo, tentei olhar para ver se tinham levado alguma coisa e não me dei falta de nada, cara. Não me dei falta de nada. Esse computador estava tudo bagunçado. Estava cadeira para um lado, cadeira para o outro. Estava tudo bagunçado, cara. Tudo bagunçado. E eu não sei o que ele veio pegar aqui, mano. Porque ele saiu com uma das minhas bolsas. A gente tem as bolsas de gravação, que é onde eu coloco as lanternas, certo? Aqui a gente chegou da investigação ontem, já coloquei as lanternas para carregar. Olha, até aquela ali está carregada. Essas aqui já estão carregadas. E tem a outra bolsa. Só que aquela outra bolsa não estava usando mais, porque ela rasgou. E ela não tem nada da gravação. E eu não senti falta de nada, porque está o drone, está a minha outra câmera, está as lanternas, a caixa do Spirit Box. E eu não dei falta de nada, cara. De nada, de nada, de nada. E as minhas GoPro estão lá embaixo. As minhas GoPro estão carregando também. Minhas GoPro estão aqui que eu usei ontem. Olha, você até carregou. E eu não sei o que ele pegou. Meu notebook está aqui. Eu não faço ideia do que ele pegou. Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma prensa nele para ver se ele fala o que ele vai fazer. Se ele fosse vir pegar essa bolsa que eu vou mostrar para vocês emprestada, ele ia me avisar e não ia fazer essa zona aqui em casa. Mas ele estava com o celular na mão, filmando pelo que eu vi, galera. Pelo que eu vi, ele estava com o celular na mão, filmando. E agora eu vou mostrar outra parte aqui para vocês. Olha, galera. Coloquei aqui mais ou menos no momento. Se liga, olha. Será que eu coloquei no horário certo? Eu acho que está. Vamos ver. Olha, olha. Ele está gravando. Olha lá na mão dele. Olha, a minha bolsa. A bolsa está rasgada. Está até aberta. Bolsa rasgada. Ele estava gravando com o celular na mão. Olha só o que ele gravou. Olha, passou um motoqueiro. E ele pega e vai embora. Ele pegou e foi embora. Serviu só, galera? O que ele está aprontando? Por que ele veio e fez a razona aqui em casa? Será que é para mim ficar com medo? Achar que eram as manifestações? Ele achar que eu não ia descobrir? Agora eu estou pensando. Será que eu dou uma prensa nele? Ou eu falo que aconteceu de novo? A casa estava bagunçada? O que será que eu faço, cara? Eu preciso descobrir o porquê que ele pegou essa bolsa. Será que ele pegou alguma coisa, cara? Eu não sei, velho. Eu não sei. Agora eu fiquei com vontade de ir atrás dele, velho. Daqui a pouco ele vai estar vindo aqui em casa. A gente vai sair para gravar. Hoje a gente vai para Londrina. E eu vou tentar tirar algumas informações dele. Sem ele saber que eu descobri que ele veio aqui em casa. E fez essa zona aqui em casa. Qual era a intenção dele? Será que ele estava gravando um vídeo bagunçando a casa do Thiago Furacão? Não sei. Mas ele não falou nada. A Thaís também não falou nada. Será que ele estava tentando me trollar? Será que eu descobri? E agora eu vou tentar... Só que eu preciso descobrir o que ele veio fazer aqui. Será que ele veio gravar um vídeo bagunçando a minha casa? Será que... Por que ele pegou aquela bolsa? Uma bolsa velha. Por que ele pegou aquela bolsa? Ah, velho. Eu preciso descobrir o que aconteceu. Mano, eu sinceramente estou aliviado. Porque eu estava com medo de estar acontecendo as coisas que encaram. Então eu estou aliviado. E agora eu preciso descobrir o que ele veio fazer aqui. Será que a Thaís está armando com ele também? Será que a Thaís está armando com ele? Será que a Thaís está armando com ele?